Diretamente de São Gonçalo Mas o linguagem é por igual a serra Marene virou, virou no ar Tem alambique, paredeira, mata feia Falta do signo, tudo vai acontecer Olhe pro céu, olhe pro céu onde a lua apagueia Oi, as estrelas brilham no chão Sabedoria é luz que clareia Cortou na pera do meu coração Vamo lá! Você no ar, conselheiro imortal Já poliou cada ponto cardeal Alquimia é uma da arte Sou eu, sou eu, cada só É agora, é agora! Vamo lá! Quem acendeu a soparina dele? Nossa senhora! A soparina dele, né? No Brasil, o treino, a saudade de papel Hoje eu tô com o serviço Cada um do garimim A ciência não se põe Eu não gosto só pra mim Preparei a colher checa Pinturada no vilão Hoje eu tô com a nova oração Cão fogo que escolhi Navegar por esse A minha ama eu tô Para o santo do mundo Vamo lá! Vamo lá! Quem manda meu senhor? Será que é amor? Meu povo vai passar Cão fogo que escolhi Navegar por esse A minha ama eu tô Para o santo do mundo Oi, oi Quem manda meu senhor? Será que é amor? Meu povo vai passar Tanta gente Tanta gente Tanta gente Chegou por esse dia Comecei a cantoria Vem lá no� Tanta gente Vem lá no� Tanta gente Vem lá no au O que acabou, tendo o homem pra virar Oi, 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 oi O seu lunar, o seu leiro imortal O seu floreano, da na porta, o cardeal Alquimia do madalho Sou eu, sou eu, da tampócia e da tabá Sou eu, sou eu, quem acendeu as alfarinas desse céu Quem acendeu as alfarinas desse céu O Brasil, o que este antes, causado de cordel O rei do povo que pisou, faz a flor do carilhinho A ciência desse povo, pelo bar, só pra mim Preparei a corda te, me dora da veteira Desculpei a verdadeira, vou mandava orça Como eu escolhi, navegar por esse A viola perguntou, para o santo número Oi, 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 oi emMO da meu senhor Será que é amor? Seu corpo vai para essa ata Com o brilisbol, navegar por esse A viola perguntou, para o santo número Oi, 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 oi emMO da meu senhor É aqui é o outro, seu povo vai falar Tanta gente, tanta gente Chegou por esse dia, começar a doutoria Nunca foi por tudo, virar no alto Virar no alto, como a vida é uma mente De verdade para a frente, muito mais de cada Vem, vem, vem Antônio, vem Demi Adonio, é papá Humigade, todo esse mundo Valorizou pra acertuar Quarto vingos e a bonita quase Maré virou, maré virou Virou no ar Vem Alambique, pra beber na quarta-feira Onde acabou, temos o nome pra Corri, oi, oi Quarto vingos e a bonita quase Maré virou, maré virou Virou no ar Vem Alambique, pra beber na quarta-feira Voltava o chico, pulo lá e pôr Olhe pro céu, olhe pro céu Olhe pro céu, olhe a lua da minha Oi, a esperadinha do chão Sabedoria, noche e clareia Voltou na perda do meu, com certeza Com celular, conteneiro e vocal Já folheando, cada ponto, radial Alquimia, ladal Sou eu, sou eu, ladal É agora, quem me alcança? Olha o bolo! Quem acendeu as alfari na teça? Quem acendeu as alfari na teça? No Brasil, o que se ação, o que se ação O que se ação, o que se ação, o que se ação O que se ação, o que se ação, o que se ação A fio é da vez que pô, pelo alvaro só pra mim Preparei a colher, que fui na minha filã Ouvir a exagerada, com a nova hora Como o que se ação, o que se ação, o que se ação A viola perguntou Para o santo, oi, oi, oi É toda, meu senhor Será que é o outro? Seu povo vai passar Como veio escolher Cadê a cabeça? A viola perguntou Para o santo, oi, oi, oi É toda, meu senhor Será que é o outro? Seu povo vai passar Tanta gente, tanta gente Chegou por esse dia Começou a cantoria Vem Antônio Vem Antônio Adoro, adoro Meu destino é se andar O brigante Todo esse um A que? A missão é perpetuar Quanto brigante A moringa quase sepa A neve virou, virou lá Vem Alambi Vai beber na quarta-feira Você acabou Com o que não vou me dar Oi, oi, oi Quanto brigante A moringa quase sepa A neve virou, virou lá Vem Alambi Vai beber na quarta-feira Vem Alambi Vai beber na quarta-feira Vale você Vem Alambi Vem Alambi Vem Alambi